que o cristal no meio dos pingos d'água é meio complicado também de ver eles, né? mas vocês que vem assistindo eu acho que vocês percebem lá, né? que ele clareia mais do que o pingos d'água, né? e aqueles mosquitinhos, né? ali tem 5 mosquitinhos no meio desses pingos d'água aqui tem 5 mosquitinhos aqui vem olhar aqui e ver lá olha só, né? que as vezes eu... aqui eu vou poder mostrar aqui, as vezes aqui é da minha tela do computador pra na frente mas queimou aí só ficou só com a tela pra eu guardar meus trabalhos, fiquei só com o celular aqui agora pra eu guardar um pouco de coisa no computador você vê, né? os pingos d'água e o e tem 5 diamantezinhos ali no meio, ó ó aí vê que aqui ele ele é porque ele tem mais peso, né? o pingos d'água é uma bolinha talvez vocês estão envolvendo mas se estivesse correndo talvez vocês estão achando tudo igual mas acho que vocês estão já descobrindo porque ele tem mais um pesinho do que o pingos d'água, né? aí eu vejo aqui, ó vê que ele fica parado, né? lá pro cabelo ele contém um pesinho o pingos d'água é leve só que se o carro, quando vocês estiverem garimpando a pessoa não conhecendo eles pegam um diamante já tem uns amigos aí que já pegou o pingos d'água dizendo que era diamante aí aqui mas é bonito, né? muito lindo nessa botando esse pedaço aqui, ó assim eu acho muito lindo, lindo aí aqueles que estão soltando os brilhos lá é o é o tem 5 diamantes dizendo aqui e os outros é o pingos d'água mostrando assim porque vocês sabem onde tem um pingos d'água tem 50 coisa boa, né? deixar ele aqui sozinho tá aqui, ó pode estar lá colocar a cama aqui neles aqui, né? os outros, ó o outro lá, ó no meio do pingos d'água e aí ele assim, agora tenta trazer tudo pra cá aqui aqui deixa ele focar daqui focar ele aqui, tá? esse é diamante, assim, ó que ele torna, focar ali pra poder vocês ver esse aqui é um diamantezinho ele é o diamante estrela agora eu vou aqui ligar agora, ó pra dar uma aqui, ó e aí olha o meu rapaz ali meus filhos minhas irmãs ali fazendo um comercial deles ali e aqui eles vão se focar no que eu tava falando aqui, né? e aí meus pingos d'água vão ser com diamante vê que ele que solta o brilho, né? os outros ali, ó pode jogar com nada, os outros ali mas ele aqui se apresenta, né? e aí é sabão está bom, galera não se esqueça dê seu like faça seus comentários que eu ajude aí o José Velas Boas aí José Velas Boas Filho faça seus comentários dê seu likezinho e vamos aí ajuda aí, galera ajuda aí já já eu tenho mais outros videozinhos pra postar pra vocês aí ok? então vamos terminar aqui botando aqui com eles aqui dançando é o dançarino vamos fazer plantar uma mais longe viu? muito bom, muito bom, bom mesmo um abraço que Deus abençoe vocês ok? olha lá o diamantezinho lá aquele lá do meio o outro está lá no canto olha lá olha lá os outros lá no canto não se esqueça deixe seu like faça seu comentário e liga o sininho não se esqueça vocês estão entrando novos aí liga o sininho um abraço